Música Salve salve jovens, belezinha? Aqui é o Andes, trazendo o capítulo 9 de MK11 Que demais! Tá acabando hein, tá acabando, já estamos chegando no finalzinho Que merda! Cavaleiros do Zodíaco já bem já tá finalizado, logo logo vamos postar ele sim E terá novidades daqui pra frente, viu pessoal? Ainda bem! E continue aí acompanhando nossos trailers, toda semana sai de 2 a 3 trailers de games novos Tanto pra celulares, quanto pra PC, quanto pra consoles, enfim Completo, canal completinho aí do Youtube, é simples mas é completo E você que não é inscrito, por favor se inscreva, compartilha, casa que as pessoas conheçam o nosso canal Dê like que ajuda muito no nosso trabalho, comentem, critiquem E ativa o sino, ativando o sino você recebe as notificações Não precisa assistir o vídeo inteiro, assiste aí 5 minutinhos aí, na hora do seu almoço, na hora da sua janta Que ajuda demais o canal É verdade Enfim, deixo vocês aí com o capítulo 9, que esse é com o Jax Jax e a Jack, né? Pai e filha, né? No caso Legal! Mas eu optei em jogar com o Jax e infelizmente na última batalha, sem querer, eu escolhi a Jack Burrice Mas isso não interfere muito no modo história não, viu pessoal? É, tá bom Fica aí com o capítulo 9 e qualquer coisa, deixa aqui no rodapê aqui embaixo, belezinha? Valeu pessoal e jóia! Liu Kang e Kong Lao não exageraram sobre esse cara Esquadrões, recuar! Vamos! Agora! Ele fracassou Quando ele voltar, vou fortalecê-lo ainda mais para a última batalha Diga o que pense Nós perdemos o Shao Kahn, o exército da Exoterra E agora, o Dragão Negro Enquanto os aliados do Raiden gastaram tempo precioso lutando contra Kano e Shao Kahn Nosso trabalho mais importante continuou Sem interrupções, na ilha de Shang Tsung Aquela ilha está em ruínas, o que poderia... Parte do tempo requer abundância de energia temporal bruta Toda alma mortal contém uma vida inteira desse poder Toda hora, todo minuto, todo segundo vivido é guardado dentro dela Shang Tsung se alimentava de almas E as colisionava Na fonte de almas, a qual permanece intocada sob a ilha dele Um destino que eu forjei para Shang Tsung Caso fosse necessário As almas de Shang Tsung serão minhas Como está a vista? Sem sinal da barreira mística que você mencionou Quando ela surgir, você vai ver Como você está? Pela primeira vez em um bom tempo, no controle Fui atirado nas profundezas deste mundo de deuses e monstros Mas agora, sabendo meu futuro, sinto que finalmente consegui vir à dona As coisas ruins que aconteceram comigo, quer dizer, que ainda vão acontecer Como Raiden disse, vai ser diferente Mas isso não é bom? As coisas que aconteceram com meu pai O trauma que ele sofreu Meus pais se conheceram assim Se apaixonaram enquanto ele se recuperava Se nada disso acontecer, talvez vocês não se conheçam Talvez eu não exista Jackie Não vou fingir que entendo toda essa bagunça Mas sei que você está aqui por um motivo Você não é um acidente aleatório Pode ser Mas sei que você está aqui Mas sei que eu estou ajudando Música Mas sei que você está TO Amém Música Música A ilha de Shang Tsung. Lá vamos nós de novo. A ilha de Shang Tsung. Quando estive aqui para o torneio, tinha gente para todo lado. Esses caras eram bem mais novos. Parece até que foi ontem. Depois da morte de Shang Tsung, esse lugar também morreu. Ninguém em casa. Não adiantou a fortividade. Devia ter trazido todos. Até torço para o Raiden estar errado sobre a fonte de almas. Não quero ficar aqui mais do que o... Contato visual. Quantos? Dois. Mais um deles está vindo em alta velocidade. A crônica sabia que o Raiden mandaria alguém. Me dá dez segundos com esse cara. Jax Briggs. Fomos parceiros sob o comando de Quan Chi. Você vem comigo de novo. Pegou o Jax errado. Eu não fui um corrompido. E nunca serei. Fart. Fart. Decoer é a sua melhor opção. Que merda! Cala a boca e luta! Os tempos mudam, Cabal. Eu tenho um enorme desígnato. Eu tô aqui. Você não atrapalhará o plano de crônica. Atrapalhar não, acabar. Já chega de se meter com a fonte de almas. Você não é tão forte quanto pensa, Jax. Se eu me lembro bem, Sindel acabou rápido com você. Deixa a dama de verde comigo. Houve um tempo em que você sabia por quem lutar. Mas entre Quan Chi e crônica, você perdeu o juízo. Ajudei Raiden contra Shao Kahn. Ele me levou à ruína. Agora Raiden está fazendo isso com vocês. Fight. Volte para o inferno. Volte para o inferno. Puxa de Cranho. Acabou, pivete. Puxa de Cranho. Vou acabar com você. Eu vou tentar a sorte com o Raiden. Chega de dançar com os mortos. Raiden disse que a fonte de almas fica no subterrâneo. Por aqui. A Cranho. Esse é o covil do Goro? Sem o Goro, ainda bem. Shang Tsung me manteve preso aqui, no meu primeiro torneio. Nunca achei que voltaria. Consegue lembrar onde a fonte de almas fica? Não sei dizer. Eu tava no bagaço. A memória tá nebulosa. O que é esse é o lugar? Aquela coroa. Aposto cinco pratas que é da crônica. Ela está em uma almas da fonte. Estão vigiando aquela coisa. Vamos pegar aquilo antes que o guarda dela volte pra ver. Eu nunca saí. Existe-se. Um... Um... Uh... Ah! Quem é você? Uma sombra mortívida. Em vida, meu nome era Bi-Han. E são obrigadas a saber quem é? O primeiro sub-zero. Scorpion arrancou a espinha dele. Deixou lá em cima, na velha sala do trono de Shang Tsung. Um evento que a nova era apagará da história. Aguenta aí, Jack. Eu dou conta. Irmaek era fraco. Ele tirou seus braços, mas não terminou o serviço. Falou tudo. Sodurão assim mesmo. Fight! Fight! Visa! Valença! Ah! 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 to' vide Beijo! Ah! Ah! Acabou o pivete. Volte para o instalo. Parece que Hermann não é o único fraco aqui. Venha. Vamos pegar aquela coisa e sair daqui. Jack, peraí. Quanta... Olha. Pai? Como você chegou aqui? Uma chance para adivinhar. Pai, seus... seus braços? Isso parece o design da crônica. O que está fazendo? Eu estou te dando a vida que você merece. Mas destruindo o universo? Reiniciando ele, não destruindo. Quando fui corrompido. Os anos que perdi. As coisas que fiz. Sua mãe me salvou. Mas eu nunca fui o pai que você precisava. Você está viajando muito cara. Você criou uma filha incrível. É uma excelente soldada. Ela não deveria ter sido uma soldada. Eu nunca quis estiver aqui, correndo esses riscos. Se não tivesse desmoronado, você nunca teria entrado para o exército. Não é por isso que eu me alistei, pai. Tive a isso. Dê essa coroa para mim. Não quero ferir ninguém. Isso não pode estar acontecendo. Para trás, menina. Não gostaria de lutar com meu pai. Que tal mantermos isso entre eu e eu mesmo? Nunca achei que eu iria tão furo. Você não imagina o quanto fica ruim? Perder os braços foi apenas o começo. Sei que você sofreu. Ainda sofre. Mas não traz sua unidade. E com certeza não traz sua família. Fight. Fight. Acabou o t-bet. Acabou o t-bet. Acabou o t-bet. Tem que ter um jeito de consertar as coisas. Ele apagou, mas vai ficar bem. Como você tá? Confuso. Iden. Não podemos deixar ele. Vamos tirar ele e a coroa daqui. Se eu nunca voltar aqui, ainda vai ser pouco. Nem me fala. Mortais! Entreguem a coroa de Kronika e o Jackson Briggs mais velho. Ninguém sairá ferido. Sem chance. Sabemos que traiu os deuses ancestrais de triunfo. Kronika precisa restaurar o equilíbrio que o Raiden destruiu. Não veem que ele é o vilão dessa história? Pelo menos ele a gente conhece. E damos conta de um deus? Cassie derrotou o Shinnok. Mas só porque os Kades nasceram com poderes mágicos. Talvez a gente também tenha magia. Peço que se rendam. A resistência aumentará seu sofrimento. Não posso deixar que... Não tenho o que discutir. Sua mente é frágil para usar a arma de Kronika. Pela sua segurança, retire-a. Não é hora de segurança. É hora de agir. Fight! Você não é nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que você está fazendo? Teme a coroa e pouparei a vida dela. Não! Não tem a coroa! Vai! A vida dela está em suas mãos. Ninguém aqui quer ferir ninguém. Por favor, não deixe isso acontecer com nossa filha. Droga! Traga a Jack aqui de volta. Pai! Como pode fazer isso comigo? Não estou fazendo isso contra você, Jack. Mas sim por você. Eu te amo. Crônica aguarda nosso retorno. Vamos! Vamos! A luta não acabou. Isso nos levará à nossa libertação. Sou grata. Aos dois. Sinto uma apreensão, Jackson Briggs. Não costumo estar cercado por tantos rostos amigos. Somos aliados improváveis, unidos por uma mesma causa. Não se preocupe. Liu Kang, Kitana e os exércitos prontos? Estão a caminho. Kitana e eu vamos cuidar que eles cheguem como planejado. Excelente. Tantas almas, tanto tempo. Conforme a minha força aumenta, a nova era fica mais próxima. Os relatos de Jacqueline Briggs, as atitudes do pai dela comprometeram nossa situação. Eu sei. Eu não acredito que ele fez isso. Mesmo se acharmos a fortaleza, o poder da Crônica já deve superar todo o nosso potencial reunido. Talvez a gente devesse usar um amuleto de Shinnok. Não podemos, Cassandra Kate. Já vi o que pode fazer com ele. Você conseguiu deter um exército inteiro. E nem estava com a sua força total. Não quero me arriscar à tentação do poder sombrio. Eu o sinto me chamando. Apesar das vantagens da Crônica, temos que atacar assim que descobrirmos a fortaleza. Faz muitas horas que os grão-mestres não dão notícia. O que a gente faz se eles não voltarem? Se não voltarem, perdemos as esperanças.